PF cumpre mandato na mansão de Renato Cariani, mas o que está acontecendo? Eu vou te mostrar aqui. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal. Tem um vídeo do momento que os policiais adentraram a mansão do Cariani, nós vamos ver isso aí, mas antes vamos entender a matéria e vamos entender o que está acontecendo antes de ver o vídeo, né? O influenciador fitness Renato Cariani é investigado por esquema sobre desvio de produto químico usado para a produção de crack. Vamos lá, a Polícia Federal realizou 12 de 12 uma operação contra o tráfico de drogas e o desvio de um produto químico usado na produção de crack. Um dos alvos da investigação é uma empresa que tem como sócio o influenciador fitness Renato Cariani. Ele foi alvo de busca e apreensão. Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em endereços em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Segundo a PF, as investigações revelam que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas autorizadas a vender produtos químicos em São Paulo usando laranjas para depósito em espécie, como se fossem funcionários de grandes multinacionais, vítimas que figuraram como compradoras. Aqui eu acho que nós temos só umas fotos do Renato aí, né, para ilustrar aí. Tá, beleza, vamos lá. Foram índice identificadas 60 transações dissimuladas vinculadas à atuação da organização criminosa, totalizando aproximadamente 12 toneladas de produtos químicos. As investigações revelam ainda que os envolvidos empregavam diversas metodologias para ocultar e dissimular a procedência ilícita dos valores recebidos, tais como constituição de empresas fictícias. E então esse aqui é o resumo do porquê o Renato Cariani está no meio desse embrólio. Ele é sócio de uma empresa que estaria envolvido nisso tudo aí. O que quer dizer que ele também está envolvido? Não, é, mas há uma investigação. E se há uma investigação é porque há indícios. Ele é sócio da empresa. Será que ele é uma pessoa que fica ali, que acompanha as coisas dessa empresa? Não sabemos, será, se é um diretor ou é uma outra pessoa que fazia? Isso tudo só as investigações vão mostrar para a gente. Mas o negócio que vai ficar agora atrelado à imagem dele é que ele, né, aí teve envolvido, vamos chamar ele de cracudo, acho. O negócio é complicado, né? Então vamos lá, vamos ao vídeo do momento em que os APF, a APF adentrou lá a residência de Cariani para fazer cumprir o mandado. Mandado, tem gente que falar que é mandato, né? Mas é mandado. Foi lá trazer umas coisinhas que tinha lá, dar uma olhada. Vamos ver aqui, vamos lá. Cara, isso aqui eu acho que é na fábrica, né? O vídeo fala que é na casa dele, a casa dele tinha uma fábrica. Eu acho que é na fábrica e aí depois sim foram na casa dele. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, vamos lá. É, pelo jeito ali são os produtos, né, ilícitos, né, o que diz a APF. Agora eles vão ter que justificar por que tinha essa quantidade. Ixi, o negócio vai ser embaçado. Aqui seria a casinha do Cariani, mas parece que ele não estava lá, parece que ele nem reside mais nessa casa. Ele está residindo em um apartamento. Pelo que eu entendi, pelo que eu vi aqui, eu não vi tudo, ele não estaria em casa. Uma casa tão grande que uma portinha dessa. Deve ser a porta dos fundos. Ah, vai ter que arrumar tudo isso aí depois. Eu não vou arrumar essa bagunça não, hein. É por isso que eu nunca aceitei fazer propaganda do triguinho. Eu não quero isso acontecendo na minha casa, não. Mesmo porque a minha casa é tão pequena que só ia caber um policial federal para olhar toda ela, né. Se entrasse dois, eu ia ter que sair. E está o vizinho marretando aí. Não sei nem se vocês conseguem ver. O martelo está comendo solto aqui, ó. Ah, eu acho que ele nem realmente nem morava mais aí, ó. Eu não sei, né. A PF grava isso aí e joga na internet e está tudo certo, né. Não sei. Não é uma coisa, uma investigação. Sei lá, não sei por que, não sei pra que. Mas eu sei, é pra gente gerar conteúdo. Então, tudo bem, PF, continue fazendo. Traga pra nós mais videozinhos de pessoas famosas tendo sua casa averiguada. Que a gente gosta. Pessoal, deixa o like no vídeo, compartilha nas suas redes sociais e verifique a sua inscrição. Fica até o final que eu tenho uma dica muito importante pra vocês, hein. Uma bela casa, hein, gente. Uma bela casa aí. Então, é isso que está acontecendo no momento. É uma investigação. Não temos nada concreto, né. Mas é uma coisa que vai manchar a imagem do Cariani. Por mais que se veja que ele não tem nada a ver. Pode ser que tenha, né. É uma investigação. Depois, o que fica é só a matéria que ele estava envolvido numa investigação, né. Desse tipo envolvendo crack. Crack. Então, nós descobrimos como manter esse shape, esse shape sarado, né. Então, muita bomba e crack, né. Você se mantém inchado, bombado por conta das bombas e seco por conta do crack. E também, né. Descobrimos qual o método aí que ele usa para as pessoas emagrecerem, né. Parece que é muito crack. Ele que tem... Gente, lembrando que isso aqui é uma piada, tá. Não tem nada, nada demais aqui, hein. Por favor, hein. Você que está aí fazendo esqueminhas, esqueminhas de bombas para Danilo Gentili e Diguinho Coruja, você deve entender que são piadinhas. E ele faz um projeto muito legal. Ele pega aí várias pessoas que estão gordinhas aí e leva para a academia para treinar. Ele está fazendo aqui, ó, com o Danilo Gentili e o Diguinho. Com certeza vão cair em cima do Danilo Gentili. Todo mundo já odeia o Danilo Gentili, né. E aí já vão dizer, olha lá, tem que investigar, ver se ele não está no esqueminha também. Sem saber de nada, sem saber se o cara realmente está envolvido nisso aí. Se é algum sócio, se não é nada disso. A empresa tem como justificar aquelas compras. Mas é aquilo, né. A PF, para ter ido lá, né, tem que ter algum indício. Aí tem ele aqui, ó, com o Serjão também, ó. Ele está fazendo esse mesmo projeto de emagrecimento, né. Aí a gente tem que ver aí direitinho, né, essas pessoas emagrecendo aí. Tem que ver por que elas estão emagrecendo, né. Porque com esse método aí, até eu, até eu viro o melhor treinador do mundo, né. A gente vai lá, receita três pedras por dia. E a pessoa com certeza aí, depois de um mês, vai aparecer sarada, com os olhos pretos, cheio de olheira, as unhas sujas. Sim, mas sarada. Ou você já viu um cracado gordo. Bom, por enquanto, são essas as informações. Vamos aguardar as investigações. É, torcer aí para que não seja nada. Porque eu acho o Cariani, cara, um cara super legal. Eu acompanho o conteúdo dele. Eu treino também. Mas, se for aí, né, descoberto que realmente tem alguma coisa a ver com isso, que pague, né. Porque é assim que funciona. Com seu político de estimação, com qualquer pessoa, com qualquer ser humano. Se errou, tem que pagar. É desse jeito. Mas, é só uma investigação. Não tem nada, nada ainda, concreto, dizendo que ele está envolvido nessas coisas aí. Então, por enquanto, é isso. Eu só queria trazer essa notícia mesmo, porque vai aparecer muito no YouTube. O algoritmo deve espalhar essa notícia. Se você chegou até aqui, então, deixa o like, comenta, compartilha. E você sabe que a situação do nosso país não está fácil. Talvez nós tenhamos que vazar daqui. Nós vamos para os Estados Unidos. E, se a gente for para lá, a gente precisa falar inglês, né. Então, se liga nessa dica aí. Após anos procurando um método para eu aprender inglês que me fizesse eu voltar todo dia e me interessasse realmente em continuar os meus estudos, eu encontrei a Popcorn English Online. A base de ensino deles é muito interessante, que consiste em ensinar inglês a partir de filmes, séries e músicas. Desta forma, você está sempre estimulado a voltar a estudar, porque você quer continuar e saber o que vai acontecer no próximo capítulo daquela série ou assistir um novo filme. Eu tenho certeza que você nem lembra do verbo to be que você aprendeu na escola. Mas, quando o professor te passou uma musiquinha lá no passado, você lembra da letra, canta inglês perfeitamente e sabe até a tradução. Então, conheça a plataforma Popcorn English Online. O link está aqui embaixo na descrição. Você tem sete dias grátis para conhecer a plataforma. E, se você quiser continuar o curso, você pode usar o cupom CONECTADO. Tudo em letra maiúscula, que você terá 20% de desconto. O link está na descrição. E é para qualquer nível de inglês. Você sempre vai evoluir. E lembre-se, eles podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Experimente a plataforma. Você tem sete dias grátis. Você pode assinar por um mês. E, se você gostar, aí você faz o plano anual que sai mais barato. Não temos que falar inglês. Por enquanto é isso. Um beijo, queijo. E a gente se vê. Fui! CONECTADO E a gente se vê.